O que você acha sobre design? Falei, o que é design? O que é design? Design é tudo, o que faz esse elevador andar. Design é ralação e falar do estagiário, por enquanto. Acho que é maneiro porque... Pô, acho muito legal pra quem tem paciência. É uma parada que... Não, acho que é importante, né? Porque... Design é desenho. Sei lá, acho que design é tudo que tem formas diferentes. Tudo que fica lindo, moderno. Que marca. Faz as pessoas lembrem sempre do que está sendo vendido. Ah, sei lá porque, né? Acho que são vários motivos, né? Desenvolvimento de embalagem, da cara, de várias coisas, né? Entendi. Acho que, sei lá, qualquer decoração hoje não vive sem design. Qualquer logo não fica bem sem design. Né? Pô, design é tudo, cara. Design é tudo? Design é tudo. Tem design em tudo. Essa roupa é ridícula. Ah, é? Eu também. Cama da licitada do Agostinho. Ah, mas é. Minha segunda faculdade vai ser design, cara. E acho que a pessoa tem que ser muito criativa. Só isso? É. Tô com vergonha. Obrigado. Eu acho fundamental o design porque tem a ver com o layout também. A apresentação do produto é fundamental, queiramos ou não. Porque, no caso, ele pode atrair o maior número de consumidores mais selecionados e mais conscientes, né? Ecologicamente falando também. Estudo da forma. Pô, design, pra mim, eu estudo na forma. Estudo de aviação na forma. Meu pai achava e falava pra todo mundo que eu trabalhava com computador. Não é design. Trabalhava com computador. Você viu o que é design? Isso é design. Pô, isso é design. Isso é design. E eu sou ex-aluna, Sandra sendo a parceira, tá? Muito obrigado. Me formei já há 10 anos, muito obrigado, tá? Isso aí, design é você aplicar a estética na vida. Isso é design. Design é tudo, tipo assim, que nós desenvolvemos pra nossa própria convivência. Por exemplo, o cara que criou a cadeira era um designer que precisava sentar, sabe? Isso agora. Ele sentou essa coisa e falou, ah, fiz uma coisa pra sentar, uma coisa que eu posso comer sentado, sabe? Que isso é design, que isso é design. É, isso aí, né? E quando é que vai aparecer isso? Vai aparecer.